Música Cedeno Lunação tá surpreendente, porque assim, eu esperava uma variedade de canções, né? Porque o Bruno Faglioni, o novo vocalista do Rosa, ele tem essa nuance, mas ele me surpreendeu de uma maneira muito positiva. Tem músicas, assim, variadas, assim, então o Rosa realmente entrou numa fase diferente, numa fase bonita de se ver, né? Que a gente esperava muito, né? Um Rosa que trouxesse canções muito positivas, canções alegres, canções que faziam nos inspirar, né? Então nós, rosarianos, estamos muito felizes pelo esse novo álbum, porque pra gente, pra mim, no caso, é um presente. O Lunação se tornou um presente na minha vida. Falei pessoal, achei o Cedeno Lunação muito bom, ele tem uma parada aí de good vibes, né? Pra jogar o pessoal pra cima. Parece que ele foi feito por uma pessoa que tá passando por uma dificuldade, por uma depressão. Então você pega ela e fala assim, ó, vai, milhas estrelas, e segue em frente. Tem muito essa vibe do Cedeno, foi uma expectativa muito grande, que isso foi superada, né? Por causa que teve uma mudança aí um ano atrás na banda, a gente não sabia muito o que ia acontecer, a diferença do que era o Rosa antes e o que ia acontecer daqui pra frente. Mas a expectativa foi superada, o Cedeno tá muito bom. E é isso aí, se você ainda não ouviu, te aconselho a ouvir. Cara, achei muito rock e rock, muito bom, gostei de todas as músicas, tá muito rock e muito Cristo, né? Achei que tá muito cristocêntrico. Eu posso dizer com todas as palavras que Lunação é um dos melhores CDs do Rosa de Saron. A gente ficou naquela expectativa de como que o Rosa vai seguir adiante, depois dessa mudança drástica que teve. Mas o Rosa conseguiu nascer outra vez, conseguiu se reinventar. E eu posso dizer que todas as músicas, elas têm uma ótima vibe, são músicas pra cima, têm uma boa pegada. O Bruno, ele conseguiu trabalhar a voz dele de uma forma ótima, de formas diferentes nas músicas. E eu posso dizer que é um CD que eu gostei muito e vai abençoar muita gente. E eu digo pra você que ainda não ouviu Lunação, escute, porque é um CD pra todo mundo. Então, CD em Lunação eu tô escutando ainda, né? Mas eu gostei muito da música que tem o título do disco, né? E que eu acho muito tocante. Então eu vim muito pra esse show pra curtir bem de perto essa música. E também o primeiro show do Rosa com a nova formação, né? Então o CD pra mim é... eu achei bastante legal. Aquela música estrangeira, o Faça Valer. Então são músicas que pra mim foram muito tocantes e tem realmente uma nova cara da banda, né? Então eu... inclusive eu fico até muito emocionado com a... com esse novo estilo do Rosa, né? Uma nova maneira de trazer as pessoas, né? Então o Lunação pra mim é uma renovação. Há mais de um mês atrás eu fui vítima de uma agressão e essa pessoa me disse que não seria possível estar aqui. Eu passei por problemas muito difíceis e cada uma das letras da canção desse álbum me fizeram estar aqui hoje. Por pessoas muito especiais, principalmente vocês da Vibe. Então eu gostaria de agradecer não só a quem compôs as letras, porque Deus me tocou através delas. E Deus usou o Rosa de Sarão e a Vibe Rosariana pra eu estar aqui. Então eu tô muito feliz e grata. Beijão pra Vitória!